Então para tudo que os moleque é foda Então para tudo que os moleque é foda É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Toquei meu playstation por um Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Toquei meu playstation por um Estourou papá Daquele jeito Tá no mais pedrago Melhor pedrago do Brasil Alô Anderson Daquele jeito papai Tá no lucidez Moleque do lucidez Vai Então para tudo que os moleque é foda Então para tudo que os moleque é foda É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa É só capa de um tiro No rabão dessa gostosa Estourou de novo Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Toquei meu playstation por um Um Bota pra cantar papum 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 Toquei meu playstation por um Tchau, tchau, tchau